Olá, meu nome é Mauricielo Silva, sou consultor Samap e esse vídeo é para você que está tendo algum tipo de dificuldade ao fazer uma venda na máquina de cartão Samap Mas antes de iniciar o vídeo, claro, eu já te peço que se inscreva no canal, curta o vídeo Vou deixar aqui na descrição um link onde vocês conseguem comprar qualquer uma das máquinas de cartão da Samap com desconto e claro, todos os meus contatos Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para me contatar Bem, vamos ao que interessa Diversos são os problemas que podem causar instabilidade na venda e para esse vídeo ficar bem curto e objetivo eu trouxe os 6 principais e, claro, suas possíveis soluções O primeiro problema acontece quando você compra a maquininha pelo link Então você entra lá no site da Samap e compra a maquininha Inclusive, se você não tiver a Samap, na descrição do vídeo está aqui um link de desconto, tá bem? Mas enfim, quando você entra lá no site da Samap para fazer a compra da maquininha você precisa fazer um cadastro, ou seja, inserir todos os seus dados inclusive os dados bancários Esses dados bancários podem demorar até 3 dias úteis para ser verificados a partir do momento de confirmação da compra da maquininha A maquininha pode demorar até 15 dias corridos para chegar na sua casa Então, normalmente, quando ela chega na sua residência ela já chega com uma conta verificada Só que, se você tiver inserido uma conta que não é válida ou uma conta de terceiros então você compra uma maquininha no seu nome e a conta é da sua mãe ou você inseriu algum dado incorreto essa conta vai dar falha na verificação e você não vai conseguir fazer a primeira venda na maquininha Então, nesse caso, para corrigir é bem simples Basta acessar o site da Samap que eu deixei na descrição do vídeo clicar ou em Minha Conta ou em Já Tenho Cadastro entrar com o seu e-mail e com a sua senha o login e senha que você criou lá no site, lá dentro do Minha Conta você vai na parte superior se você estiver pelo computador na setinha se você estiver pelo telefone, nos três tracinhos e vai clicar novamente em Minha Conta e depois em Como Você Quer Receber Suas Vendas Nesse local, se você verificar a mensagem Fala da Verificação basta corrigir a conta bancária com uma conta válida ou se você estiver digitado incorretamente, digitar corretamente que a máquina vai conseguir, vai funcionar normalmente lembrando que o prazo para verificação dessa conta é de até três dias úteis pode ser que seja verificada antes Agora, um outro problema que pode acontecer que é o ponto número dois acontece quando você compra a maquininha na pronta entrega então você foi numa loja, foi num consultor e compra essa maquininha em mãos quando você compra essa maquininha em mãos para você não ter que esperar os três dias úteis de verificação bancária a SEMAP já libera que você faça vendas imediatamente na mesma hora que você compra essa maquininha só que logicamente essas vendas não vão ter onde cair porque sua conta ainda não foi verificada então as suas vendas vão cair a partir do momento que a conta for verificada então vamos imaginar que ela é verificada no terceiro dia útil então as vendas que você fez no primeiro e no segundo dia vão cair no terceiro dia útil e a partir do terceiro dia útil as vendas vão cair normalmente com um dia útil claro para o plano antecipado só que se você tiver cometido o mesmo erro anteriormente tiver cadastrado uma conta bancária de terceiros tiver digitado uma conta bancária incorretamente ou tiver utilizado uma conta bancária que não é aceita pela SEMAP essa conta vai dar erro as vendas que você fez não vão ter onde cair não vai cair as vendas logicamente e a máquina vai parar de funcionar como que você corrige? seguindo os mesmos passos anteriormente você vai acessar lá na minha conta vai clicar em como eu quero receber minhas vendas e vai corrigir a sua conta bancária a partir desse momento você vai ter que esperar o prazo para verificação bancária e as vendas que você fez elas vão cair normalmente e a máquina vai começar a funcionar sem nenhum problema então preste atenção na hora de digitar os dados bancários para evitar que você tenha um desses dois problemas tá bem? agora o terceiro problema acontece no caso ele está relacionado a documentações pendentes o que acontece é que a SEMAP pode te pedir não significa que ela vai mas ela pode te pedir três documentos em algum momento que são identidade de frente e verso comprovante de endereço no seu nome e comprovante do seu negócio ela te dá um prazo até bacana para enviar esses documentos eu já vi casos até de três meses que a pessoa não enviou o documento e a máquina funciona normalmente mas não espere três meses a SEMAP pediu já envia por quê? eles podem bloquear se eles verem que você não vai enviar esse documento a maquininha a qualquer momento e ela vai parar de fazer vendas então se você já usa a maquininha a maquininha funcionava e parou de funcionar possivelmente está relacionado a documentação como que resolve? precisa enviar um e-mail para suporte arroba samap ponto com ponto br com as documentações ou responder o e-mail que a SEMAP enviou para você com as documentações solicitadas assim que esses documentos forem verificados o seu cadastro vai ser vai ser liberado e você vai conseguir usar a maquininha normalmente tá bem? então preste atenção se a SEMAP solicitar esses documentos agora o quarto problema ele acontece quando você utiliza um cartão que não é aceito pela SEMAP logicamente a maquininha não vai funcionar lembrando que as bandeiras aceitas são Master Visa L, Hipercard Hiper e Amex qualquer outra bandeira que você passar não vai funcionar lembrando também que a máquina top aceita apenas cartão e chip e a máquina super cartão e chip e tarja super e total aceita um cartão e chip e tarja um outro caso que acontece de forma não tão frequente assim é quando a pessoa tenta passar um cartão de loja e esse cartão não passa possivelmente se você tentou inserir um cartão de loja que mesmo tendo a bandeira da SEMAP perdão uma bandeira aceita pela SEMAP não aceitou não passou possivelmente esse cartão não é aceito mesmo porque geralmente cartões de loja não são aceitos lá na SEMAP tá bem? nós temos também o ponto número 5 que é a instabilidade de sinal a instabilidade de sinal ela pode causar sim dificuldade em fazer vendas apesar de não ser tão comum o que acontece é que mesmo quando o sinal da internet está grande vamos imaginar que você está usando a total e o sinal do 3G está completão o problema é que esse sinal não é necessariamente do 3G é o sinal da operadora pode ser que o 3G não esteja estável no momento se ele estiver instável pode ser que a venda ou ela demore ou ela nem consegue você nem consegue efetivar essa venda então sim é de extrema importância quando você vai comprar maquininho que você escolha a operadora que melhor funcione na sua região que acaba abraçando uma quantidade de regiões maior porque por exemplo você mora na cidade existem cidades que num bairro funciona um no outro bairro não funciona um no outro bairro não funciona então cumpre a maquininha escolha a operadora que funcione em uma maior quantidade de bairros uma maior quantidade de regiões lá no local que você reside isso é de extrema importância nesses casos quando a maquininha ainda fala não há muito o que fazer realmente é você verificar se é um problema no sinal ou não identificar a causa do sinal fraco se você estiver utilizando uma top por exemplo pode ser que o seu 3G esteja acabando ou pode ser por exemplo que na região que você foi o 3G do seu telefone não funciona se for a super pode ser que você escolha uma operadora que não funcione em bastantes regiões ou naquela região que você foi a primeira vez talvez você foi não funcione então você tem que analisar o que está causando esse problema no sinal para só então corrigir esse problema por fim nós temos o ponto número 6 que está relacionado a defeito na máquina esse ponto normalmente acontece quando você insere o cartão na maquininha e ela não esboça nenhum tipo de reação ou seja não acontece absolutamente nada na maquininha ela fica com aquela telinha inicial do mesmo jeito nesses casos ou a máquina está desatualizada ou a máquina deu algum defeito no leitor de cartão ou o cartão está com defeito então o que eu recomendo insere um outro cartão se o outro cartão funcionar o problema é no cartão que você inseriu se o outro cartão não funcionar o problema é na maquininha então nesse caso você precisa entrar em contato com a Samap para verificar se for um caso de atualização eles atualizam a máquina volta a funcionar se for um caso de defeito na máquina será necessário solicitar a troca dessa maquininha enfim esses são os seis principais pontos que causam instabilidade nas vendas espero que eu tenha te ajudado de alguma forma muito obrigado por assistir o vídeo até esse momento deixo para vocês um beijo um forte abraço e até a próxima um beijo um beijo um beijo um beijo Vamos lá.